Com 19 anos no mercado brasileiro, os caminhões leves e médios da família Acelo da Mercedes-Benz ultrapassam a marca de 80 mil unidades. Em 2021, a Mercedes-Benz superou o marco histórico de 80 mil caminhões Acelo vendidos no Brasil. Desde que chegou ao mercado, em 2003, foram emplacados 80 mil 920 caminhões dessa família de leves e médios. Do volume total acumulado, 30 mil 579 unidades são do Acelo 815, o Mercedes-Benz, lançado em 2003 e sucessor de caminhões leves, campeões de vendas da marca. O segundo modelo mais vendido é o Acelo 1016, apresentado em 2011, com 28.154 unidades emplacadas. A família Acelo também teve em sua trajetória modelos como 715 e 915, que foram sucedidos pelos atuais 815 e 1016. Hoje, a linha conta ainda com o modelo 1316, 6x2, do segmento de caminhões médios, lançado em 2015. O Acelo inovou no mercado com o conceito de cabine home office, com interior parecido ao de um carro. Isso inclui vários portas-objetos, encosto reclinável tipo mesa, volante similar ao de um automóvel, coluna de direção regulável, cintos de segurança de 3 pontos, painel com computador de bordo e sistema de diagnose, vidros elétricos, espelho com regulagem elétrica, ar-condicionado e cobertura de degraus. Outro destaque está no fato de que foi a primeira linha de caminhões leves a comercializar o câmbio automatizado. Segundo a Mercedes-Benz, a categoria de leves e médio é muito competitiva, com um universo bastante diversificado de clientes, desde aqueles que focam mais o preço do caminhão, como aqueles que fazem gestão de frota. Esse tipo de cliente observa o preço e também custos operacionais, investido em tecnologias que tragam mais economia, conforto e segurança. O Acelo é destaque ainda em segurança com tecnologias como o freio ABS, EBD, distribuição eletrônica da força de frenagem nos eixos, e a SR, controle de tração das rodas, além do Top Brake, o exclusivo freio motor da Mercedes-Benz. A linha Acelo é formada pelos modelos leves Acelo 815, de 8.300 kg de PBT, peso bruto total, e Acelo 1016, de 9.600 kg de PBT, e pelo médio Acelo 1316, 6x2, de 13.000 kg de PBT. Eles são equipados com o motor mais robusto do mercado, o que é muito importante nas severas operações de distribuição urbana e circulação no interior dos bairros, além das curtas distâncias rodoviárias e rurais. Além disso, atendem as legislações de restrição de circulação, como o VUC, Veículo Urbano de Carga. Devido às suas dimensões compactas, os caminhões Acelo são ideais para o trânsito intenso das grandes cidades. Os caminhões Mercedes-Benz Acelo também são reconhecidos pelo valor de revenda, porque asseguram a economia no consumo de combustível e baixo custo operacional para o frotista e o autônomo. Legenda Adriana Zanotto